Os sãos não precisam de médico. E aconteceu que, estando Jesus assentado à mesa numa casa, eis que, vindo muitos publicanos e pecadores, se assentaram a comer com ele e com seus discípulos. E vendo isto, os fariseus diziam a seus discípulos, Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas, ouvindo-os, Jesus disse, Os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Jesus dirigia-se, sobretudo, aos pobres e aos deserdados, porque são eles os que mais necessitam de consolação. E aos cegos, humildes e de boa fé, porque eles pedem que lhes abram os olhos, e não aos orgulhosos que creem possuir toda a luz e não precisar de nada. Estas palavras, como tantas outras, aplicam-se ao Espiritismo. Às vezes, admira-se de que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas, e, por isso mesmo, capazes de a empregarem mal. Parece, costuma-se dizer, que uma faculdade tão preciosa deveria ser atributo exclusivo de pessoas de maior merecimento. Digamos de início que a mediunidade é inerente a uma condição orgânica de que todos podem ser dotados, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre arbítrio, não possa abusar. Ora, se Deus não tivesse concedido a palavra, por exemplo, senão aos que são incapazes de dizer coisas más, haveria mais mudos do que falantes. Se o poder de comunicar-se com os Espíritos só fosse dado aos mais dignos, qual aquele que ousaria pretendê-lo? E onde estaria o limite da dignidade e da indignidade? A mediunidade é dada sem distinção? Que os Espíritos possam levar à luz a todas as camadas, a todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, aos virtuosos para os fortalecer no bem e aos viciosos para os corrigir. Estes últimos não são os doentes que precisam de médico? Por que Deus, que não quer a morte do pecador, o privaria do socorro que pode tirá-lo da lama? Os bons Espíritos veem assim em seu auxílio e seus conselhos, que ele recebe diretamente, são de natureza a impressioná-lo mais vivamente do que se os recebesse de maneira indireta. Deus, na sua bondade, poupa-lhe a pena de ir procurar a luz à distância e lhe a mete nas mãos. Não será ele bem mais culpado, se não atentar para ela? Poderia escusar-se com a sua ignorância quando ele mesmo escreveu, viu com os próprios olhos, ouviu com os seus ouvidos e pronunciou com sua própria boca a sua condenação? Se ele não aproveitar, então será punido com a perda ou a perversão da sua faculdade, de que os maus Espíritos se apoderarão para obsedar e enganar, sem prejuízo das aflições comuns com que Deus castiga os indignos e os corações endurecidos pelo orgulho e o egoísmo. A mediunidade não implica necessariamente as relações habituais com os Espíritos superiores. É simplesmente uma aptidão para servir no instrumento, mais ou menos dócil, aos Espíritos em geral. O bom médium não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons Espíritos e só por eles é assistido. É neste sentido unicamente que a excelência das qualidades morais é de importância absoluta para a mediunidade. Se você gostou, aproveite. Clique no sininho para receber nossas notificações e compartilhe. Quem acredita na paz, divulga o bem. Obrigada. 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 Obrigada.